Eu contirei que o soro do meu Deus em céu Chorou o mar e o azul e é o meu Deus terra e céu Entrou na sua humanidade e foi na prima parte Quando eu te vi, depois, princípio e vim É da minha filha no lar E que eu te vi, eu te vi, eu te vi 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 E o Senhor, o Senhor, e o aborado por Deus, e o aborado por Deus, e o castigo dele serão mais velhos, só ele é, só ele é, e o Senhor, 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 e o Senhor Não, 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 não.